O dia e a noite Quando todos me dizem que é loucura manter-se vivo aquilo que morreu Que eu ergo a uma fronteira ao que fui eu Com um salvo conduto ocupadora Eu respondo que eu sou quem se procura E que eu sou tudo Quanto aconteceu Não há fronteira em mim Se anoiteceu Negar o claro dia é que é loucura Assim o meu passado é uma alvorada alada Que perpassa em meu presente E me consente o mundo de eu ser eu E quando em minha estrada há pó e nada A Deus estenda a mão e siga em frente Não há fronteira em mim Amanheceu Amém 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 Amém